Com ingressos esgotados, Marília Mendonça e Maiara e Maraíza se apresentam juntas em Natal pela primeira vez. Cantando o amor, a sofrência e a cachaça, elas se tornaram o atual fenômeno da música brasileira. E o mais que adora uma festa, claro, marcou presença e mostra tudo pra você a partir de agora. Que felicidade pra galera do programa, mas eu quero fazer a pergunta mais difícil dessa entrevista de cara. Agora, vocês sabem por que minha voz tá assim? Não. Porque ontem chegou um amigo de Miami e ele queria escutar o que que tava tocando aqui, ó. Apresentei pra ele 10%. Aí ele ficou tentando, a gente ficou gritando dentro do carro e a voz do repórter tá assim hoje, por causa de vocês duas. Levei um puxão de orelha da gerente, mas é isso mesmo, a gente tá aqui. Tem hora que a gente extrapola, né? É bom demais também. Tem hora que a gente tem que extravasar, cantar os 10% alto. Olha, vale a pena demais, né? É igual eu hoje, hoje eu vou extravasar aqui em Natal. Vou deixar minha voz aqui amanhã. Olha, o Zé Neto, que já não assinei o DVD do Zé Neto. Olha, Zé Neto, não me cobre voz não, que eu vou deixar tudo aqui em Natal. É a primeira vez que vocês estão cantando numa arena, não é verdade? É verdade, é a primeira vez, uma arena maravilhosa, né gente? É uma emoção muito grande. A gente já chegou lá de fora, a gente já viu o tamanho do evento. E pela primeira vez em Natal, então junta tudo, né? Dá aquele friozinho na barriga. Meninas, o que é mais difícil cantar? O amor ou o sofrimento? Eu acho que nada é difícil cantar, não sei se é porque a gente já passou por tanta coisa que a gente criou resistência, sabe? Mas a melhor coisa pra cantar assim, é claro que é a alegria aí, né? A cachaça, a vida aí na noite, as farras, a melhor coisa pra cantar é isso. Porque parece que a gente tá sempre na moda, né? Com a festa, com a farra. Essas são duas meninas, né? São duas meninas muito novas e que são, eu posso arriscar dizer, um grande fenômeno. Os números são muito expressivos no YouTube, nas redes sociais. O show hoje tá esgotado aqui e isso deve-se a vocês. Como é que se administra tanto carinho, tanto sucesso, tanto amor na cabeça? Não, a gente, a ficha tá caindo assim cada dia que passa, né? É uma responsabilidade muito grande que a gente tem que tentar ao máximo, conseguir atender o maior número de pessoas e tá dando de volta esse carinho pra eles, né? A gente se esforça, a gente dá o nosso melhor sempre pra tá trazendo novas músicas, e a gente se esforça no show e nos atendimentos pra poder tá o mais próximo pra eles, pra poder tá retribuindo esse carinho, né? Vocês duas merecem. É a primeira vez que eu entrevisto as duas. Quero dizer ainda mais sucesso que eu encontro em vocês mais vezes. São duas simpatias. E agora a gente vai curtir o show de Maiara e Maraíza aqui em Natal. Maraíza aqui em Natal. Natal, muito obrigada. Ela tá fazendo um sucesso imenso, se tornou agora recentemente a artista mais vista do YouTube no Brasil, desbancando gente de nome gigantesco. A gente entrevistou ela quando ela esteve aqui em Piranji, lá no Mais, levamos uma cachaçinha, ela se tornou super querida aqui no nosso programa. Eu te pergunto, com 21 anos, como é que é administrar tanto sucesso, Marília? Cara, é muito complicado, mas é uma felicidade muito grande tudo isso que vem acontecendo na minha vida. A gente trabalhou bastante pra que isso acontecesse. E assim, fico muito feliz e tudo que vem acontecendo, eu devo tudo aos meus fãs. Primeiramente a Deus e aos meus fãs. E agora, já em outubro, você tá preparando um novo DVD, que eu já fiquei sabendo lá fora que vai ser um negócio de louco. Como é que vai ser? O que você pode adiantar desse projeto? Então, tô muito feliz. O repertório tá ficando lindo. Na verdade, a gente fechou o repertório hoje do DVD. Ficou maravilhoso, assim. E o DVD, a estrutura do DVD, não tenho nem o que dizer. Vai ser gigantesco, assim. Vão ser mais de 30 mil pessoas lá em Manaus, pra mostrar a força que a gente vem chegando aí. Vai ser maravilhoso, eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. E vai vir mais polêmica por aí, nas músicas de Marília Mendonça, viu? Você esteve em Piranji, essa, claro, é a primeira vez em Natal. Apesar de Piranji ser muito próxima aqui, é a praia do veraneio de todo mundo. Mas você tem construído uma relação de amor com o Rio Grande do Norte, né? Já foram muitos shows aqui. E toda vez que eu chego em todas as cidades do Rio Grande do Norte, sou muito bem recebida. Todos os shows foram sucesso. Assim, público gigantesco, assim. Em Mossoró, em Caicó, coisa maravilhosa. E assim, tô muito feliz. Quero mandar um beijo pra todo mundo do Rio Grande do Norte, que vem acompanhando a Marília Mendonça, aonde eu tô. Um beijo, feliz demais pro Tainá tá hoje. Alô, porteiro, eu tô ligando pra te avisar, que esse homem que está aí, ele não pode mais subir. Tá proibido de... Esqueça meu rosto, meu telefone, não mande mensagem, esqueça meu nome, meu novo alma e coração já é de outro homem. Esqueça meu rosto, meu telefone, não mande mensagem, esqueça meu nome e coração já é de outro homem. Desculpe, mas eu sou fiel Eu tô sabendo que não para de chorar E pedindo o vento sobrar É o perfume da sua cama Eu tô sabendo, eu tô ouvindo a minha voz Que sente o meu cheiro dos pensões Abraçado no seu travesseiro A saudade apertou no peito Por que não me pede pra voltar?